Plataformas para o YouTube, para o Instagram, Instagram, YouTube, YouTube. Agora começou. Vamos lá. Meiose. Vamos estudar a meiose. Professor, meiose é quem vai formar os gametas. Exato. Meiose vai formar o óvulo espiromatozoide. Perfeito. Meiose cai no Enem. Meiose cai no Enem ou não cai? Será que cai ou será que não cai? Meiose no Enem. Ah, Enem, vem que tem. Olha aqui, o Enem. Vamos ler? Leia, 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 leia. Quando você está diante de uma questão do Enem, o que é que você deve fazer primeiro? Qual é a primeira providência que você tem que tomar dentro do Enem? É aqui. É ler o que está em cima da letra A. O que está em cima da letra A é o que a gente chama de enunciado. Está aqui. Enunciado. Isso manda na questão. Em cima da letra A. Não é o texto. Esse texto é pequeno. Mas se fosse grande, o incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética. Ele está dizendo que aumenta a variabilidade porque tem permutação. A qual propicia troca de segmento? A permuta é trocar entre cromáticos não irmãos na meiosa. Olha o assunto. Cromossomos homólogos trocam pedaços durante a meiosa. Essa troca é determinante na... Ou seja, a pergunta não importa o texto. É qual é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. A troca de pedaços entre cromossomos que você ganhou do seu pai e da sua mãe. Isso para o filho, para a natureza, para a espécie. Isso vai ser determinante em quê? Na produção de indivíduo mais fértil. Não tem a ver. Não tem a ver com mais ou menos fertilidade. Ridículo. Essa variabilidade deve ter uma... Ela é determinante em algo. Na transmissão de características adquiridas? Não. Toda característica adquirida, seja nova ou seja velha, depende do mesmo DNA. O seu DNA que veio do pai e da mãe não vai ser mudado para transmitir, para transmitir. É determinante na recombinação genética. Recombinação. É o gabarito. Isso vai ser determinante na mistura genética. Assim, se eu ganhei 5 cromossomos do meu pai, 5 da minha mãe, quantos eu tenho? 5 pares. E quantos eu vou dar para o meu filho? 5. Ou então 5. Veja, eu tenho que reduzir ao meio. Se eu ganhei 5 do pai e 5 da mãe, eu tenho 5 pares? Tenho. Eu vou dar para o meu filho os partes? Não. Eu vou dar metade. Eu dou só 5. Ou só 5. Porque minha mulher dá 5 também e meu filho vai ter então 5 pares. Claro. Então, a meiose, pega o que eu recebi do meu pai e da minha mãe e divide ao meio. Só vou dar o meu filho metade ou metade. Agora vê. Eu vou dar só os cromossomos do meu pai? Pai, 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 pai. Ou eu vou dar o da minha mãe? Mãe, 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 mãe. Aleatório. A separação é independente. Você vai estudar isso. Você já não estudou. Na segunda lei de Mendel. A separação do pai número 1 é independente do 2, do 3, do 4. Segregação independente e separação independente. Isso é outro capítulo. Só que os cromossomos do pai e da mãe, antes de se separarem... Por exemplo, o cromossomo número 1 do pai e 1 da mãe se aproximam e trocam pedaços. Permuta. Entre cromossomos do pai e da mãe. Não homólogas. Elas são homólogas. Não irmãs. Trocam pedaços. E como trocam, vai dar recombinação genética. Meu filho terá uma combinação diferente do que eu tive. Então, eu tenho recombinação na formação de gametas. Letra C. Ocorrência de mutações. Nada a ver com mutação. E o que conversa de bebê é essa? E variação de número de cromossomos, não. O papel da meiose é manter o número de cromossomos. Manter. Eu tenho 23 pares. Vou dar ao meu filho 23. Para que meu filho tenha 23 meus e 23 da minha mulher. Beleza. Gabarito. Se ele casa está vendo. É nem aí. Vem que tem. Vamos lá. O ciclo da vida. O ciclo da vida. O que é isso, gente? Este ciclo, você deve entendê-lo. Eu acho que você entendeu direitinho. Aploide é o azul. Diploide é rosinha. Aploide é o gameta. O gameta. Espermatozoide é aploide. E óbvio também. O que quer dizer aploide? Não tem cromossomos em pares. Quando junta o aploide com aploide, tem a fecundação. A fecundação formou o zigoto diploide. Então, o zigoto tem pares de cromossomos. 23, espermatozoide. 23 do óvulo. Então, quantos cromossomos tem dentro de um óvulo? 23 cromossomos. E do espermatozoide? 23. E no ovo zigoto? 23 pares. Perceba que eu não escrevi 23, mas 23, 46. Porque, na verdade, são pares. O 1 do pai, em parelho é com o 1 da mãe. O 2 com 2, o 3 com 3. Então, 23 pares, que é o zigoto. Daqui, ó, é diploide. Então, por mitose, o zigoto forma o embrião. Você já estudou mitose, não já? Tem que uma célula na mitose produz suas duas filhas idênticas, iguais. Idênticas, iguais, na mitose. Então, do zigoto para o embrião, mitose. Do embrião para o adulto, mitose. Tudo isso aqui é mitose. Essa parte de baixo inteira, o processo que está acontecendo é mitose. Divisão celular do tipo equacional, em que uma célula diploide produz seres diploides e cresce. Crescimento celular, reparação de tecidos. Aí, depois de pronto, o que é que eu vou fazer? Meioz. Ah! Então, o indivíduo que é diploide, o pai ou a mãe, com a meiose reduzindo ao meio, vão produzir os gametas haploides. Então, diploide produz, haploide, meiose. Qual o papel da meiose? Reduzir ao meio para que a fecundação dobre. A fecundação junta, a meiose separa. A fecundação junta, a meiose separa. Beleza? Ciclo da vida. Importante você ter essa noção. Revisando mitose. Já estudou mitose, não já? Revisando mitose. Quais são as fases da mitose? São quatro fases da mitose. Quais são essas fases? A primeira fase é prófase e espiralização. Núcleo desaparece, centro e luz em migração. Não há pé de prófase, pé de primeira. É a primeira. É quando os cromossomos começam a ficar visíveis, espiralizados, condensados. Espiralizados, condensados. E centríolo aqui, ou que estão nos polos, eles estão em migração. Essa migração do centríolo do meio para a periferia é na prófase. A primeira fase é prófase e espiralização. Núcleo desaparece, centro. Núcleo desaparece. Na prófase desaparece o núcleo e a carioteca. Na prófase. Se fosse na meiose, a mesma coisa. Tanto meiose 1 quanto meiose 2, eu vou ter a primeira, a fase é prófase, espiralização. Na mitose. Na meiose, meiose 2. Núcleo desaparece. Núcleo e carioteca. Na mitose, meiose 1, meiose 2. Centro e luz em migração. Na mitose, meiose 1, meiose 2. Então, a prófase está muito parecida. Se eu sei mitose, eu estou revisando mitose enquanto estudo meiose. Vamos lá. Metáfase, metáfase. Observe aqui o centríolo do polo. Olha o cromossomo do meio. Aqui é o polo norte e o polo sul da Terra. Como é o nome do meio da Terra? O meio. O meio da Terra. Como é o nome? É a região equatorial. A metáfase apresenta a placa equatorial. Placa equatorial. Aqui, cromossomos estão bem no meio da célula. A metáfase apresenta a placa equatorial. Cromossomos condensados. Fácil disso. Se observa, cromossomo no meio. Bem no meio. Um em cima do outro. Um em cima. Não fica de lado, não. Se for de lado, é meiose 1. Ao lado, é meiose 1. Emparelhado, é meiose 1. Não é emparelhado. Aqui é um em cima do outro. Cromossomos. Olha bem. A primeira fase é prófase e espiralização. Então, o cromatina está se espiralizando, virando cromossomo. Depois, a metáfase apresenta a placa equatorial. O cromossomo que está espiralizado fica no meio. Cromossomos condensados. Fácil disso. E observar cromossomo espiralizado. Fácil de observar. Qual é a fase mais fácil de observar? Cromossomo. Cromossomos. Metáfase. E anáfase. Na anáfase acontece rompimento. O fuso é puxa. O fuso puxa. 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 E nessa puxada, separa esse pedacinho. Isso e isso. Isso e isso. Isso e isso. Separação. Na anáfase acontece rompimento. Puxa. Imigração. Cromossomos separados. São chamados de irmãos. Este cromossomo é igual a este. Esse é igual a esse. Esse são idênticos. Como é que eu sei que eles são idênticos? Como é que eu sei que aqui o DNA daqui é idêntico a esse? Esse é idêntico a esse. Como é que eu sei? Porque antes da prófase, teve a intérfase. E olha o que aconteceu na intérfase. A intérfase tem três estágios. G1, G2. No meio dos dois S. G1, S, G2. G1, ó. Cromossomo tem uma cromátide. Um filamento. Um DNA. Um cromonema. A mitose é assim. A intérfase é assim. Aí no G2, cada cromossomo tem dois. Então, isso aqui. Olha, vou riscar. Vou riscar. Vou riscar. Deixa eu riscar aqui um pouquinho para você. Ó. Lá vai. Perceba bem. Perceba. Ó. Ó. Quando você tem a intérfase, este cromossomozinho aqui, ó. Ele vai se duplicar. Perceba. Ele tinha um DNA. Aqui ele tem dois. Esses dois DNAs vão se separar. Olha aqui separando. Um para o lado e um para o outro. A separação aqui, ó. Então, primeiro duplica. Intérfase. Espiraliza. Prófase. Prófase. Fica no meio. Metáfase. Separa, separa. Anáfase. Prófase. Então, a primeira fase é prófase. Espiralização de quem? Do material genético. Do cromossomo. Da cromatina, que está virando cromossomo. Na intérfase, eu chamo cromatina. Está desespiralizada. Na prófase, eu começo a chamar de cromossomo. Está espiralizado. Então, a primeira fase é prófase. Espiralização da cromatina. Núcleo desaparece junto com a carioteca. Desaparece. A carioteca só vai voltar a aparecer no fim, ó. Lá na telófase. Centro, luz, a imigração, formando fuso. A metáfase apresenta a placa equatorial. Cromossomo no meio. Bem visível. Na anáfase acontece rompimento e imigração. Cromossomos separados são chamados. Deixa eu me dar um zoom. Vamos dar um zoomzinho. Zoomzinho. Um zoomzinho. Um zoomzinho. Opa, volta, volta, volta. Vamos lá. Agora vai. Sim, ó. Metáfase, meio. Anáfase, afastamento. É P de prófase, P de primeira. M de metáfase, M de meio. A de anáfase, A de afastamento. Se afastando. Cromossomos separados. Esse é idêntico a esse. Porque ele é filho de uma duplicação. Duplica no período extra. Em telófase. Para poder separar na anáfase. E aí vem a telófase. Acabou. Telófase. P de prófase, P de primeira. M de metáfase, M de meio. A de anáfase, A de afastamento. T de telófase, T de terminou. Telófase. Tchau. Acabou. Terminou. E aí aparecem as duas células filhas. A telófase é oposta. A primeira faz então. Porque uma começa e outra termina. Ocorre a citocinésia e estrangulamento. E acabou-se a divisão. O núcleo ganha a carioteca nova. E recomeça tudo do zero. Isso é mitose. Isso você já aprendeu. Isso você já sabe. Então, se eu sei isso, eu vou aprender meiose agora. A meiose parece com a mitose. Só que a meiose tem algo especial. A meiose tem algo especial. Ó. O começo é igual à intérfase. G1, SG2. Duplicou. Tá vendo? G1, SG2. Duplicou. Então, eu tinha aqui cada cromossomo com um filamento. Cada cromossomo com dois filamentos. Então, o começo aqui é a intérfase. Esse é o período S da intérfase. Ó. Esse é o período S da intérfase. Aqui é o G1. Aqui é o G2. Perceba que houve a duplicação. Depois que duplicou, na meiose 1, separou. Olha a diferença. Tá vendo que aqui ele separou inteiro. Quando a gente estava antes aqui, ó. Ele não separava inteiro. O cromossomo se partia no meio. Então, iria para o lado cada cromossomo simples. Aqui é cromossomo duplo. Simples, duplo. Simples, duplo. Na anáfase da mitose, separa o cromossomo simples. Na anáfase da meiose 1, ele separa sem rompimento. Então, como é que fica separado sem rompimento? É que esses dois cromossomos, na hora de se organizar na meiose... Vê o que vai acontecer. Quando eles vão ficar no meio, eles ficam assim, ó. Emparelhados. Cromossomos emparelham. Emparelham 1. E ao lado, pá. Então, ficam vermelhos. Eles ficam os dois assim, ó. Cromossomos emparelham. Na placa equatorial. Na meiose 1. Não esqueça esse detalhe. Ele é o principal. Então, observa. Diferença da meiose para a mitose. Muito importante. Vou escrever aqui duas palavras. Uma é mitose. E a outra é meiose. Perceba. Mitose e meiose. Olha que sacada que eu vou te dar. Olha que bizuzinho de dentro da mentalidade. Olha só, olha só, olha só. Vê, 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 ó. Mitose. Só tem uma. Meiose tem duas. Meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 e meiose 2. Mitose só tem uma. Meiose tem meiose 1 e meiose 2. É. Mitose só tem uma. Meiose tem duas. Mitose só tem uma. Meiose... Ó, 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 ó. Faz o print. Faz o print. Faz o print. Copia. Copia o print e o print. O print vai-te embora. Vamos lá. Mitose só tem uma. Meiose 1, meiose 2. Olhe para cá e me diga qual das duas meioses é igual a mitose? Mitose, meiose 2. Mitose, meiose 2. Mitose é igual a meiose 2. Mitose é igual a meiose 2. Se eu sei mitose, já sei meiose 2. A meiose 1 tem um E. É por quê? Por quê? É que a meiose 1, só nela, cromossomos emparelham na placa equatorial. Então, se eu encontrar cromossomos emparelhados, aqui em cima está emparelhado. Não, aqui não está emparelhado. Está um em cima do outro. Emparelham, ficariam emparelhados. Se ele ficasse emparelhado, aí seria meiose. Cromossomos emparelham na placa equatorial. Se ficasse na mitose, mitose é assim. Cromossomo em cima do outro. Na meiose é assim. Cromossomo emparelhado. Então, a diferença da meiose 1 para a mitose é essa. Na mitose fica um em cima do outro. Na meiose fica um ao lado do outro. Emparelhado, 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 emparelhado. Esse desenho só existe na meiose. É por isso que só acontece meiose em célula diploide. Não existe chance de uma célula que não tenha pares fazer meiose. Tem que ter emparelhamento. Já mitose, meiose, dois, olha o i, 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 i. Sabe para que serve esse i? Para lembrar que os cromossomos estão assim. Ou seja, um em cima do outro, em linha, em linha, em linha. Vamos adiando? Vamos adiando. Continuando. Então, meiose, um cromossomo emparelhado. Com um emparelhado, separa aqui uma célula diploide. No fim da meiose 1, cada filho é aploide. E aí a meiose 2, agora sim, ele vai se partir no meio. Vai dar os cromossomos filhos. Aqui é igual à mitose. A meiose 1, ela é reducional. A meiose 2, ela é equacional. Meiose 1, reduz a metade, diploide para aploide. Então, a divisão que faz diploide ficar aploide é meiose 1. E por que faz? Porque separa, separa a formação do pai, da mãe, do pai e da mãe. Separa. Separa. Cada filha recebe metade. Meiose 1 é reducional. Então, comparando agora e pensando no DNA. Pensando no DNA. Ó, na intérfase duplico o DNA. Eu tinha uma quantidade de DNA, duplicou. DNA duplicou no período S da intérfase. Eu chamei de 4N. 4N não é porque tem 4 cromossomos, não. Tem 1 cromossomo, 2 cromossomos. 2 cromossomos, 4 cromossomos. Eu tenho uma quantidade de DNA, porque os cromossomos lá no início, eles são cromossomos simples, assim, ó. E quando terminou assim, esse DNA, o cromossomo ficou assim, ó, ó, ó. Então, aqui eu tinha filamento simples, aqui eu tenho filamento duplicado, ó, duplicado. Por isso que eu tinha 4N. É o dobro do que tinha. A intérfase é assim. Isso aqui é a intérfase. É o G1, S, G2. Isso aqui tem na mitose, tem na meiose. Idêntico. Mitose, meiose. Pré-mitose, pré-meiose é igual. Qual a diferença? Mitose é uma divisão só. Meiose tem 1, 2. Mitose, uma só. Meiose, 1, 2. Da meiose, onde é que reduz? Reducional é a primeira. Primeira, esta primeira é a divisão principal. O que é que os cromossomos emparelham. Então, reduz. Esse 2 não está reduzindo de novo? Tá, não. Isso aqui está reduzindo, porque está indo disso, ó. Cromossomos com duas cromátides. Para isso, cromossomo com uma cromátide. Não é uma redução. É uma redução na quantidade de DNA. Se for na mitose, uma célula forma duas idênticas. Se for na meiose, uma célula forma quatro. Não idênticas. Na meiose, tem variabilidade, porque os cromossomos trocam pedaços entre si no começo da divisão celular. Vamos adiante. Atenção. Cromossomos emparelham na placa equatória. Lembra disso? Olha como é que é a meiose 1. Olhe para cá. Profase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Botando um pouquinho de zoom para você aqui, ó. Só um tiquinho, ó, 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 ó. Profase 1. Lembra da mitose como era? Vai ser parecido. A primeira fase é profase. Então é o começo. A primeira fase é profase. Espiralização. Tá ficando mais visível o cromossomo. Núcleo desaparece. Carioteca também, ó. Ó, centro, luz, emigração. Tá vendo o centro e luz caminhando para chegar nos polos? É a prófase. A segunda, metáfase. A metáfase apresenta a placa equatorial, cromossomo. Igualzinho. O que é que tem de diferente? É que aqui não tem um cromossomo em cima do outro. Tá um emparelhado com o outro. Na meiose emparelha. Cromossomos emparelham na placa equatorial. Não esqueça esse detalhe. Ele é o principal. Então a principal coisa que eu tenho que saber de meiose é isso. É que cromossomos ficam emparelhados. Fica emparelhado, emparelhado, emparelhado. O par número 1, 2, 3, 4, 5. Emparelho. Cromossomos emparelhados. E como ele fica emparelhado, quando o fuso puxar, 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 não é romper. Vai somente separar. Não rompe nada. Então na anáfase, ó. Na anáfase 1 ocorre logo a separação dos cromossomos homólogos. Não é de cromossomo irmão. Na mitose e na meiose 2 é que o cromossomo é irmão. Lembra daquele esquema que a gente viu? Mitose e meiose, lembra? Vem, 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 vem aqui, ó. Mitose e meiose. Na mitose, cromossomo que se separa é irmão. Na meiose 2, cromossomo que se separa é irmão. Cromossomo, irmão, 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 irmão. Mitose, meiose 2. Na meiose 1, não. Eles emparelham. Na meiose, ó, ó, ó. Cromossomos emparelham. Na placa equatorial, não esqueça esse detalhe. Ele é o principal emparelhão. E o fuso puxa, 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 separa sem romper. Na fase 1 ocorre logo a separação dos cromossomos homólogos. Não esqueça disso, não. Então, eu tenho separação de homólogos. Não tenho rompimento de irmãos. Uma coisa curiosa, que eu acho que você talvez já notou aí, é que estes cromossomos, que a gente está chamando de homólogos, ele é um vermelhinho. Vamos dizer que o vermelhinho veio do pai. Azul veio da mãe. Então, ele é um cromossomo paterno, mas ele tem um pedacinho que vem da mãe. Esse outro é um cromossomo materno, mas tem um pedacinho que vem do pai. Tu está se percebendo? Então, ó, 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 ó. Eu tinha um pai de cromossomo, pai e mãe. Outro pai de cromossomo, pai e mãe. Outro pai de cromossomo, pai e mãe. Considerando que azul é pai e vermelho é mãe. Então, pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. Mãe e pai. Na hora de separar, ó, a separação do primeiro pai e do segundo, não interfere no terceiro. Então, o indivíduo vai receber pai, pai, mãe ou mãe, mãe e pai. Ou seja, a combinação deles, veja, qual é a chance que tem de uma pessoa receber apenas cromossomo do pai ou apenas cromossomo da mãe. Assim, ó, se eu receber, se eu receber cinco cromossomos do meu pai e cinco da minha mãe, eu vou dar para o meu filho o quê? Cinco. Oito é um cinco. Qual a chance que tem de dar um cromossomo do pai, não da mãe? Um meio. E de ser dois cromossomos? Um meio vezes um meio. Três. Um meio vezes um meio vezes um meio. Ou seja, cada par de cromossomos que eu vou considerar vai reduzir, vai multiplicar por um meio. Um meio, um meio, um meio, um meio. É uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica que, para poder eu ter dois cromossomos iguais aqui, seria um meio vezes um meio vezes um meio. Um oitavo. Eu produziria oito gametas diferentes. Pai, pai, pai. Pai, pai, mãe. Pai, mãe, pai. Mãe, mãe, mãe. Mãe, pai. Oito gametas diferentes. Oito. Porque é um meio vezes um meio vezes um meio. Isso é segregação independente. Isso é a separação de um par, é independente do outro. Pronto. Agora, além disso, isso já aumenta a variabilidade. Isso aumenta, isso faz você ser diferente do seu irmão. Aumenta a variabilidade. Agora, além disso, além disso, eu vou ter a permutação. Ou crossing over. O que é a permutação? Esses cromossomos não vão separar? Vão. Por que eles vão separar? Porque eles emparelharam. Eles vão separar? Porque eles estavam emparelhados. E por que eles estavam emparelhados? Por que eles estavam emparelhados? Porque na prófase 1, eles se aproximam e trocam pedaço. Na prófase 1, tem isso aqui, ó. Chamado de crossing over. Permutação. Então, eles se aproximaram, cruzam. Não vai separar? Ele troca pedacinho entre eles. Essa troca que acontece na prófase 1, obriga a ficar emparelhado. Lembra? Cromossomos emparelham na placa equatorial. Não esqueça esse detalhe, que ele é o principal. Emparelha. Já que emparelhar é consequência de trocar. E emparelhar é a causa de não haver rompimento. Separa sem romper. Então, na anápase 1 ocorre logo a separação dos cromossomos homólogos. Não, irmãos. Não esqueça disso. E a telófase? Da telófase 1 em diante, o processo é todo igual ao que ocorre na mitose. Ou seja, agora é igual. Telófase 1 para frente. Não tem mais nada para acontecer. Vamos embora. Aqui está mostrando todo o processo. Todo. Se for intérfase, eu tinha o material genético que duplicou. Intérfase duplicou. Na intérfase duplicou. Cada filamento deste permitiu a duplicação. Então, na intérfase, o material genético, no G1, tinha cada cromossomo, tinha uma molécula do DNA, um cromonema, um filamento. Quando termina a intérfase, no final da intérfase, cada cromossomo deste tem dois. Assim, ó. Cada cromossomo tem dois filamentos. Eu tenho cromossomo simples no começo da intérfase. Duplicado no começo da divisão. Prófase 1. Aqui a permutação. Ó o cromossomo trocando um pedacinho com o outro. Como ele trocou aqui, ó. Aparece aqui, ó. O cromossomo do pai com o pedacinho de DNA da mãe e o cromossomo da mãe com o pedacinho do pai. A mesma coisa aqui em cima, ó. Trocou o pedacinho, então. Prófase 1, permutação. Metáfase 1, emparelha. Anáfase 1, separa homólogo. Então, permutação, emparelha, separa homólogo. A telófase 1 é igual a mitose. A telófase 1 é igual, ou seja, carioteca reaparece, que não tinha. Nuclelo reaparece. Citocinese igual a mitose. Não tem diferença. Terminou a telófase 1, vai começar a meose 2. Aí a meose 2, agora é tudo igual a mitose. Igualzinho, quer ver? Prófase 2. A primeira fase é prófase, espiralização, ó. Se espiraliza. Nuclelo desaparece. Vai desaparecer a carioteca e o nucleolo vão desaparecer, ó. Porque aqui não tem mais. Metáfase 1. Em vez de ficar, atenção, ó. Em vez de ficar um indo de lado do outro, fica em cima do outro, ó. Ficando em cima, quando romper, vai rasgar, ó. Aquilo que duplicou na intérfase se separa. Então, na metáfase aparece a placa equatorial. O cromossomos condensados, fácil de se observar na anáfase. Na anáfase da mitose, meose 2. Na anáfase acontece o rompimento, rompeu o centrômero. Rompimento de imigração, cromossomos separados, são chamados de irmão. Então, esse é irmão desse, é quase igual. Quase igual. Só não é igual porque teve uma permutaçãozinha, ó. Mas ele é quase igual. Então, na anáfase 1 ocorre rompimento e imigração, cromossomos separados. São chamados de irmãos. E na telófase 1, idêntico. A mitose é apenas o contrário da prófase. Pronto, terminou. Então, isso aqui, na meiose, uma célula produz 1, 2, 3, 4, 4, e não 2, como a mitose. E elas são haploides. A inicial era diploide, a final é haploide. A inicial tinha cromossomos em pares, a final não tem. E onde foi que reduziu aquilo? O segredo da redução está aqui. A grande diferença da mitose para qualquer coisa que você queira saber, tem a ver com isso aqui. Esse é o segredo. O segredo é emparelhar na metáfase para separar na anáfase. E por que ela emparelha? Porque trocou na prófase. Essa prófase pode ter alguma coisa a mais para ensinar a gente. Não pode, ó? Pode. Aqui, para você que tem ainda dificuldade, cromossomos homólogos, um do pai e um da mãe. Duplicou. Quando duplica? No período S da interna. Mitose ou meiose? Tanto faz. Terminou a duplicação, ele fica duplicado assim, ó. Isso acontece antes da mitose ou antes da meiose? Dos dois. Antes da meiose em um ou do dois? Meiose em um. E por que não acontece antes da meiose em dois? Porque quando termina a meiose em um, o cromossomo está inteiro, já que não rompeu. Então, entre a meiose em um e a meiose em dois, não tem intérfase. Não tem. Meiose em um, meiose em dois, emenda com a outra, tem uma intersinese chamada, não tem intérfase, não duplica o DNA. Duplica antes da mitose e antes da meiose 1. Aqui está duplicado. Um par de cromossomos homólogos e cromáticos irmãs. Aqui é idêntico o DNA daqui. Se aqui tem um gene azão, aqui tem azão. Aqui tem bezinho, aqui tem bezinho. É idêntico, é idêntico, é igual, porque é irmão. Aqui está mostrando permutação. Duplicou. A mesma coisa é a continuação do genital. O cromossomo está duplicado. Aí ele vai aproximar do outro e fazer permuta. Na prófase 1. Ah, rapaz, entendi. A primeira fase é a prófase espirada. Mas lá na meiose 1, aprenda a meiose 1. Veja como é legal. Começa com uma mitose. Parece com uma mitose, só que é reducional. Na prófase 1 ocorre logo a permutação. entre cromossomos homólogos, que vai trocar pedacinho. Então o cromossomo do pai vai ter um pedacinho de gênero da mãe e da mãe um pedacinho do pai. As cromáticos próximas, chamadas de adjacentes, trocam pedacinhos. É por isso que quando chega na metáfase, fica emparelhado, porque ele ainda está agarradinho. Vamos lá. E agora, para terminar, a prófase 1. Prófase 1, prófase 1. Aquela prófase 1. Eu vou lhe explicar. Diga lá, diga lá, diga lá. Para eu logo decora. Prófase 1. Ou seja, aquele processo todo que iniciou a meiose. Isso aqui, isso aqui. A prófase 1, antes de emparelhar, vai ter permuta. E como é que acontece a tal da permuta? Tem um monte de coisas. O segredo está aqui. Os cromossomos vão, primeiro, se espiralizam. Depois, emparelham e trocam pedacinhos. E depois que eles trocam pedacinhos, ficam ainda a marquinha de um no outro. E depois se separam. Então, leptóteno, 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 cromômeros estão a mostrar, a mostrar, a mostrar, a espiralização. Então, a primeira etapa é o leptóteno. Quando aparecem os cromômeros. Cromômeros, leptóteno, leptóteno, cromômeros irão. Ó, a mostrar, a mostrar, a mostrar a espiralização. Está espiralizando. Zigóteno, zigóteno, ocorre a sinapse. Zigóteno, zigóteno, ocorre a sinapse. O que é sinapse? Sinapse, emparelhamento. Sim, aproximar, juntar. Sinapse, emparelhamento de homônus. Zigóteno, zigó. Zigoto, não é juntar? O zigoto se chama dos óleos. Então, juntar, ó. Aqui, fininho, leptó, fininho, espiralizando. Zigó, juntou, emparelhou. Ocorre a sinapse. Vou achar, vou achar, vou achar. Cromossomos, par em par. Cada par, procura o seu. Aí, paquíteno, paquíteno, tem a permutação. Paquíteno, paquíteno, tem a permutação. Ah, trocar, trocar, trocar. Os homólogos estão. Eles estão tão próximos, tão juntos, tão colados, trocando pedaços, que ganha o nome de bivalente. Cada cromossomo é como se fosse dois. Tetra de ou bivalente. Ele fica assim, ó. Eu tenho aqui cinco dedos, eu tenho aqui cinco dedos. Cinco, cinco, não é? Ó, tem dez, tem dez, tem dez, tem dez. Chega uma hora que eles estão tão juntinhos, que parece que só tem cinco, ó. Tá vendo que estão juntinhos? Cromossomos bivalentes. Paquíteno. Paquíteno quer dizer grosso, grosseiro, porque ele tá valendo por dois, porque ele tá agarrado com o seu par, fazendo permuta. Leptóteno, cromômeros. Zigótico, sinapses. Paquíteno, permuta. Diplóteno, diplóteno, quiasmas mostrarão. Diplóteno, quiasmas mostrarão. Quiasma. Que ocorreu, ocorreu, ocorreu. Crossy over, meu irmão. Tá vendo aqui o resquício do crossy over? A perninha ainda agarrada. Feita a repetitinha aqui, ó. Veja o quiasma. O correu permuta fica assim, agarradinho, quiasmas. Ele fica entrelaçado e vai se separando. Entrelaçado e vai se separando. Então, tá entrelaçado. É o quiasma. Então, quiasmas mostrarão. Tá aqui, ó. Que ocorreu, ocorreu, ocorreu aqui. Crossy over, meu irmão. E, finalmente, diacinese. Diacinese, diacinese. Terminalização. Termina, termina, termina. A profase I1, então. Na diacinese, o cromossomo começa a se separar. Vai se separando. Vai ficando tocando no outro, só na pontinha. Cada vez mais na pontinha que ele toca no outro. Isso se chama terminalização. Aí termina. Aí terminou. Aí acabou. Aí encerrou. O ciclo da vida. Não começou com o ciclo da vida? Eu não gostei que eu sou o diploide, faço meiose, produz o gameta? Nos vegetais. Isso também acontece. Os vegetais. O vegetal, quando ele é diploide, a gente chama de esporófito. Quando a planta é diploide, esporófito será que vai fazer a meiose. Olha a meiose aqui, ó. Vai fazer a meiose e esporosforma. Então, na planta, é esse o segredo. Na gente, a meiose produz gameta. Meiose gamética produz o gameta. Na planta, não. Na planta, quando a planta é diploide, que é um pé de mango, um pé de caju, um pé de jaca, pé de jama, pé de capim, pé de roseira. As plantas que você conhece quase todos são esporófito. Quando a planta é diploide, esporófito será que vai fazer a meiose e esporosforma. Perceba, a meiose vegetal não produziu gameta, não produziu esporo. Quando os esporos germinam, atenção, sem haver fecundação na planta, esse esporo não vai juntar com o outro feito gameta da gente. Quando eu faço a meiose, produzo gameta. O gameta tem que se juntar com o outro. O gameta da planta é esse aqui, ó. Anterozoide e osfero junta. Isso aqui, essa junção, isso é uma fecundação. Isso é fecundação. A junção dos gametas. Aqui eu tenho um zigoto diploide que vai formar um esporófito diploide que faz a meiose. Aí produz o esporo haploide. Mas o esporo não se junta com ninguém. O esporo sofre mitose. O esporo vai sofrer mitose e produz gametófito. Vê que coisa curiosa. Uma célula haploide sofre mitose. Então, mitose pode acontecer do esporo pro gametófito ou do zigoto pro esporófito. Aqui também é mitose. Perceba bem. Estudar o ciclo da vida da planta nos ajuda a ver isso. Existe mitose em vegetal de célula diploide. O zigoto produzindo a planta grande. E existe mitose de esporo produzindo gametófito. Está vendo? Mitose. O esporo produzindo gametófito. Tem mais mitose. Mitose. Gametófito produzindo gametas. Porque os gametas são haploides. Está se percebendo? Todo vegetal tem três variantes da mitose. Mitose de célula diploide. Zigoto formando a planta. Mitose de gametófito formando gametas. E esporo formando gametófito. Você está entendendo que estudar mitose e meiose vai te ajudar a entender um assunto do segundo ano, um assunto difícil, chamando botânica. Se você entendeu a parte mitose e a parte meiose, note que meiose só teve uma vez. A meiose de plantas. A meiose de plantas produziu o quê? A meiose de plantas produziu gameta. Meiose de planta. Produzi gameta? Não. Esporo. A meiose do vegetal, quando a planta é diploide, esporofto, será que vai fazer a meiose? Esporo forma. Meiose espórica. E a meiose da gente, humano, é a meiose gamética. Está certo? É isso. É isso. Vamos embora? Fui, fui, fui. Valeu! E aí Obrigado.